Música Estou aqui no plenário, é a última sessão ordinária de 2020 e ao meu lado está o vereador Hélio Brasileiro, autor do projeto de lei que institui o cartão mais acessível. Vereador, fala um pouquinho pra gente dessa última sessão e o que é esse projeto. É com muita alegria que na última sessão desse primeiro mandato aprovamos esse projeto. Esse projeto é um compromisso do nosso mandato com a acessibilidade. Esse cartão vai possibilitar identificar as pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida, para que essas pessoas desfrutem de todos os seus direitos previstos em lei. E agora não vai ter mais constrangimento em ter que se mostrar atestado médico, se discutir, de se dialogar. O cartão, ele é a garantia, ele é a informação de que a pessoa se enquadra nessa situação e desfruta desses direitos previstos em lei. É um compromisso com a questão social. Muito obrigada, vereador. Cláudia Jacobi para o Câmara Informa. Cláudia Jacobi para o Câmara Informa.